e ação. Acompanhe agora o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia, eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia trinta de junho, último dia do mês de junho, contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal, bom dia Bárbara. Bom dia Marquinhos, bom dia ouvinte, eu sou Bárbara Evelyn e fica agora com as últimas informações da administração municipal. E vamos abrir o programa de hoje falando do projeto Prefeitura no bairro. O evento aconteceu durante a manhã do último sábado no Centro Esportivo e Educacional Pedro Bispo, antigo CSU, no bairro São Domingos. A ação uniu mais de quarenta atividades gratuitas de cultura, meio ambiente, segurança, ação social, entre outros, que tornam mais eficientes as estratégias de atendimento da gestão pública e aproxima ainda mais a comunidade do governo. A grande novidade foi a apresentação de três salas modulares para o CEMEI Maria das Dores Faria da Fonseca, que fica ao lado do Centro Esportivo. O objetivo é ampliar vagas a alunos de quatro meses a menores de cinco anos. Na oportunidade também foram realizadas ações de conscientização e recrutamento para doadores de sangue referente ao Junho Vermelho. A administração municipal reforçou ainda as melhorias que estão sendo realizadas no setor oeste, que já está noventa por cento coberto com a iluminação de LED, as reformas do campo do Barretão e da Unioeste e o recapeamento de diversas vias dos bairros Boa Vista, Leblon, Alvorada e São Geraldo. De acordo com a moradora Karina do Carmo, o evento é de fundamental importância para a população. Vamos conferir. Sou moradora do Boa Vista e fiquei sabendo e achei ótimo o projeto. Tem muita coisa, a gente que é mãe solteira, pode vir, vacinar, conferir as crianças, põe em dia a saúde, achei muito bom. Com atendimentos vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, a frota de ambulância Jarachá realizou somente nos últimos seis meses a média de mil e oitocentos atendimentos mensais, com aproximadamente cento e quarenta viagens por mês. São ambulâncias UTIs móveis e para remoções simples, composta por doze unidades. Elas contam com aparelhos que possibilitam atendimento pré-hospitalar ao paciente e equipamentos para salvar e manter vidas. Os veículos também podem ser equipados para atender casos emergenciais como acidentes, ataques e crises. Jarachá fazendo história na saúde. E tem novidade na educação. A prefeitura de Jarachá inaugurou o laboratório de informática da escola de aplicação Lélia Guimarães, anexo CEPAC, no bairro São Francisco. A iniciativa beneficia cento e cinquenta estudantes de seis a dez anos. Uma das grandes marcas do governo municipal é a tecnologia, a inovação e modernização e nada mais justo que levar tudo isso para o ambiente escolar, é claro, né Bárbara? Com certeza Marquinhos, muitas vezes, é na escola a primeira oportunidade que essas crianças têm de acesso a computadores e é por meio do laboratório de informática que os estudantes têm acesso a recursos tecnológicos com conteúdo criativo, interdisciplinar e motivador, possibilitando contato e conexão representativa na jornada educacional. Falando ainda de educação, atualmente a equipe nutricional da prefeitura de Jarachá beneficia treze mil setecentos e oitenta e um alunos a partir de quatro meses de idade, incluindo estudantes da educação de jovens e adultos a EJA com refeições variadas, nutritivas e merenda escolar de qualidade. E olha que bacana Marquinhos, dentre as demais ações da administração municipal está a entrega de pratos com diferentes opções de carnes, verduras e frutas e opções para o inverno e verão direcionados para cada modalidade de ensino conforme a necessidade. Também há redução na oferta de açúcar para alunos menores de três anos, capacitações direcionadas a cantineiras e palestras infantis sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade. Para dois mil e vinte e três, há projetos para substituição da farinha de trigo em bolos e tortas servidos aos alunos, com aquisição de farinhas de aveia integral e de amêndoa e ingredientes ainda mais nutritivos para todos os alunos. Nós conversamos com a aluna da escola municipal Pio doze, Aisha Isabelle de oito anos, que contou o que acha das refeições da sua escola. Vamos ouvi-la. A refeição aqui da escola é muito importante porque se coloca salada, é muito bom, muito gostoso, é ótimo. A empresa concessionária responsável pelo serviço de transporte público urbano em Araxá iniciou o processo de renovação da frota de ônibus na cidade e a implantação de internet gratuita Wi-Fi para os usuários do sistema. Por meio do programa Eu Vou, de política pública municipal de mobilidade urbana implantado pela prefeitura de Araxá em dezembro de dois mil e vinte e dois, a empresa deve obrigatoriamente adquirir oito novos veículos por ano até a substituição completa da frota. Neste primeiro semestre de dois mil e vinte e três, já foram adquiridos os primeiros cinco novos ônibus que já estão incorporados à frota. A concessionária também começou a implantação de internet Wi-Fi gratuita e ilimitada para passageiros desde a última quarta-feira. E diariamente são mais de doze mil pessoas que utilizam o transporte público em Araxá. Olhar para as pessoas de forma mais humana. Este foi um dos assuntos debatidos na décima terceira conferência municipal de assistência social realizada na última terça-feira em Araxá. A conferência aberta à comunidade organizada pela Secretaria Municipal de Ação Social e Conselho Municipal de Assistência Social contou com palestras, apresentações, formação de grupos de trabalho e votação de projetos por meio de cinco eixos temáticos. Foram eles financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos, benefício e transferência de renda. A reunião atraiu mais de duzentas pessoas incluindo trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, usuários da política de assistência social e organizações da sociedade civil e demonstrou o fortalecimento do tema e o interesse da população pelos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos pelo município. As propostas debatidas em Araxá serão levadas para as conferências estadual e nacional. Atenção ouvinte, tem recado importante, a Secretaria Municipal de Segurança Pública divulgou o edital para credenciamento de veículos e aplicativos que fazem transporte de passageiros, com o objetivo de adequar e regularizar os serviços que são disponibilizados à população araxaense, proporcionando maior segurança à comunidade. As operadoras de tecnologia de transporte e os motoristas podem se credenciar até o dia vinte e seis de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que fica no Centro Administrativo, na rua Rosália Isaura de Araújo, número duzentos e setenta e cinco. Os interessados podem conferir o edital no site oficial da Prefeitura de Araxá. E agora, queremos fazer um convite a você, ouvinte. Amanhã, sábado, a partir das nove horas da manhã, a Prefeitura de Araxá vai reinaugurar o ginásio do bairro Padre Alaú. O espaço passou por uma reforma geral, atendendo demanda da comunidade. E a Secretaria de Esportes fechou ainda uma parceria muito bacana, com três projetos sociais que vão utilizar o ginásio, como Escolinhas de Futsal da Pai e do Dínamo, e Escolinha de Vôlei Meninas de Ouro, que vão fazer uma apresentação especial para o público. Não perca, vai ser às nove horas da manhã, na rua Valdemar de Siqueira, número quinhentos e vinte e cinco. E no programa de hoje, no quadro Histórias da Nossa Gente, vamos falar sobre esporte e inclusão. A jornalista Débora Duarte conta a história de Erick Emanuel Cândido, o garoto de onze anos, é deficiente visual e com apoio da administração municipal, encontrou no esporte um momento de lazer e ainda está dando orgulho para a cidade com resultados de campeonatos da região. Vale muito a pena ouvir. É daqui a pouquinho, no quadro Histórias da Nossa Gente. Não saia daí. Quando o assunto é saúde, Araxá constrói agora, pensando pra frente. Por isso, investe pesado na melhoria da saúde e da vida. Como os AMES vinte e quatro horas, que junto com a UPA atende a mais de doze mil pessoas por mês. A UPA conta agora com equipamentos modernos e mais médicos. Aumentamos em duzentos por cento o número de ambulâncias, com mil e oitocentos atendimentos por mês. E em breve, vamos ter um novo e completíssimo hospital municipal com L ponto, centro cirúrgico moderno e leitos de UTI neonatal. É com trabalho e dedicação que se constrói hoje o que a gente quer no futuro. Prefeitura de Araxá, pra frente, pra cuidar melhor. Histórias da Nossa Gente Ele não tinha orar fixo pra gente, só olhava muito pra cima, sabe? A gente chamava, ele não olhava fixo, chorava muito, né? Ficava assustada, assustava muito de fato. A gente percebia a diferença, só que os pediatras achavam que era algum problema neurológico, né? A chegada de um novo membro à família produz inúmeras mudanças no meio familiar. Ali, naquele momento, tudo é novo e cada detalhe é observado com muita atenção. Meu nome é Zélia, sou mãe do Eric, tenho mais dois filhos e o Eric é meu terceiro. Quando eu ganhei ele, no quinto mês de nascimento, eu descobri que ele tinha catarata congênita. Aí ele passou por três cirurgias pra retirada da catarata. O grave problema de visão fez com que a família optasse pelo processo cirúrgico de emergência. E o resultado da cirurgia foi positivo. Enxergava normal com óculos, né? Eles usavam óculos de grau alto, só que enxergava, né? Tudo. Mas, oito anos depois, a família descobriu que o Eric desenvolveu uma nova doença ocular, o glaucoma. E ele ficou completamente cego. Quando fez cirurgia, eles já falavam que era provavelmente... A consequência da cirurgia poderia evoluir pro glaucoma. Aí depois ele perdeu a visão depois dos oito anos. E nessa jornada de aprendizado entre mãe e filho, a Zélia começou a entender o papel da rede de apoio. Foi muito triste, né? Pra mãe, assim, a gente sente incapaz, né? Que é uma coisa que você não tem como resolver, né? Se você pudesse tirar o da gente e dar pro filho, a gente daria, né? Tive que fazer muito, muita terapia mesmo. E acho que ele aceitou mais rápido do que eu. A gente sente muita culpa, né? A gente não é culpada, mas a gente sente culpa. Após o Eric ficar completamente cego, ele ainda enfrentou a pandemia. E a Zélia percebeu o quanto o filho necessitava de atividades no contraturno escolar. Especialmente atividades físicas. Fazia muita falta exercício físico, né? Só ficava em casa. Ele engordou muito na pandemia, né? Porque ele não tinha o que fazer. Ele era bem magrinho, ele engordou muito. E desde dois mil e vinte e um, a Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para que deficientes visuais ou físicos tenham acesso à prática esportiva. O projeto abrange as modalidades de natação e atletismo e é voltado para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Esse projeto mudou bastante a vida do Eric. Agora ele tem o que fazer, ele se sente mais feliz, né? Fazendo exercício físico. E ali nesse projeto, meu filho se sente muito bem e todas as pessoas que ali participam. Muito importante a Prefeitura de Araxá pensar em projetos que abrangem todas as pessoas. O Eric faz parte do projeto desde a implantação. Ele iniciou na natação e agora está no atletismo. Ele começou na natação. Aí o Everton viu que ele tinha potencial protetismo, aí ele foi protetismo também. O Eric gosta muito de participar do projeto e eles tratam ele com muito carinho e muito respeito. Além de toda a estrutura de treinamentos e profissionais especializados, a Secretaria Municipal de Esportes também fornece transporte para treinos a todos que participam do projeto. Ah, foi muito bom, né? Esse sentimento, assim, de liberdade para ele, né? O Everton sempre está mandando vídeo, foto dele fazendo os exercícios, né? Aí eu fico muito feliz por ele. E os treinos já estão gerando frutos. O Eric participou da sua primeira competição paralímpica neste mês. Ele foi um dos atletas representantes de Araxá no Geng, Jogos Escolares de Minas Gerais. O campeonato reuniu mais de 450 competidores. Foi cinco dias lá. Foi muito bom, né? Ver muitas crianças lá superando seus objetivos, suas dificuldades. Foi muito bem, foi muito bom. Muito feliz, né? E muito gratificante. Sinal que ele está sendo independente, né? E que vai conseguir muitas coisas. E muito mais do que competir, o Eric também foi campeão em duas modalidades. E trouxe para Araxá, medalhas de ouro na categoria de arremesso de peso e arremesso de pelota. E foi muito bem nas provas lá e gosta demais. Quando a gente foi participar da prefeitura, pagou tudo pra gente. Hospedagem e o transporte. Até a alimentação também foi pela prefeitura. Teve conforto lá, foi tudo bem. É a prefeitura de Araxá incluindo as pessoas. O sentimento foi de felicidade e perceber que meu filho está esperando todos os desafios dele. E eu, como mãe, me sinto muito feliz e grata por todas as pessoas que ajudaram ele até aqui. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Acompanhe o Prefeitura em Ação no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá. Por lá, a gente também traz notícias diárias sobre as ações da administração municipal. A você, o nosso muito obrigado e até a próxima semana, Bárbara. Até a próxima, Marquinhos. Vamos nos encontrando também por outros canais da Prefeitura. Até lá!